Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará Não vou duvidar, oh nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, oh nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, oh nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria, eu nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro, diz que Deus dará Não vou duvidar, oh nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, oh nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, oh nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga Um dia ainda me explica Como é que pôs do mundo essa pobre coisica Vou rodar o mundo afora, dar uma canjica Que é pra ver se alguém se embala O rouco da cuica E aquele abraço pra quem fica Diz que Deus dará Não vou duvidar, oh nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, oh nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, oh nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia eu ainda sou notícia Diz que Deus dará Não vou duvidar, oh nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, oh nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, oh nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e põe a mãe no meio Eu dou porrada em três por quatro e não me despenteio Pois eu já tô de saco cheio Diz que Deus dará Não vou duvidar, oh nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, oh nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, oh nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Eu vou me indignar e chega Eu vou me indignar e chega